Traumas são muito comuns na vida de várias pessoas. Muitas delas conseguem enfrentá-los de forma resiliente e natural. Outras não. Hoje eu quero explicar um pouquinho por que enfrentar gatilhos do trauma é tão difícil e como fazer para vencê-los e superá-los. Os traumas podem ser conscientes ou inconscientes, ou seja, você pode ter lembranças deles ou não. Existem muitos traumas de infância aos quais não temos acesso e que nos trazem medos e conflitos na vida adulta sobre os quais nem temos consciência. Traumas psicológicos são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou imensa dor e sofrimento ao traumatizado. Tal experiência, também chamada de evento traumático, é de tal magnitude que afeta profundamente o comportamento, o pensamento e os sentimentos da pessoa. E esta, por sua vez, fará de tudo para se defender de tudo aquilo que resgata a lembrança do acontecimento traumático. Quando a pessoa dá de frente com um gatilho que lembra o trauma vivenciado, ela revive como se realmente estivesse acontecendo no momento presente, pois a mente e o cérebro conseguem resgatar exatamente as mesmas sensações dos momentos traumáticos. O maior recado que quero deixar nesse vídeo de hoje é que é possível vencer os traumas, pois é possível ressignificar na sua mente a experiência que você enfrentou, ou seja, dar novo sentido à sua história ou àquela parte da sua vivência que se desconstruiu com um trauma. Exemplo, se uma criança passou a infância inteira presenciando uma comunicação violenta em casa, gerando trauma para a sua vida, ela pode ressignificar essa vivência na fase adulta? Sim! Ela pode trazer novo sentido para as suas relações e também para a forma como vai se comunicar com as pessoas. O indivíduo enquanto adulto, agora, pode tomar as próprias decisões e criar estratégias para vencer os conflitos que aquele trauma gerou. Vou apresentar agora algumas formas para ajudar você a vencer os traumas. 1. Crie uma rotina saudável, para que você consiga realizar as suas tarefas da melhor forma e ter bem-estar e qualidade de vida em maior parte do tempo. 2. Cultive hobbies saudáveis, que te dão prazer e te trazem bem-estar. 3. Mesmo que alguns gatilhos apareçam no seu dia a dia, tente olhar para eles de uma forma diferente. Ficar na defensiva sempre pode te gerar ainda mais ansiedade. É importante olhar para eles de forma mais amena e entendendo que você é capaz e forte para enfrentá-lo. Essa terceira forma pode ser colocada em prática com o acompanhamento de um profissional psicólogo que irá te ajudar nesse processo. O que me faz falar do quarto e último ponto. Faça terapia. O acompanhamento psicológico pode ser um momento de escuta e acolhimento para que você tenha espaço para falar sobre os seus traumas, colocá-los para fora e ressignificar as suas vivências pessoais. A terapia EMDR é uma das melhores soluções hoje para tratar os traumas de forma eficaz e duradoura. Permita-se viver novas e agradáveis experiências. Acredite que é possível vencer seus conflitos internos e cicatrizar suas feridas emocionais. A lembrança do que passou pode permanecer, mas a dor quando aquilo vem à memória pode ser curada e tratada. Quando olhamos para uma ferida aberta, vemos uma inflamação que causa dor e sofrimento para a pessoa. Já a cicatriz é apenas uma marca. Embora esteja presente e acompanhe a pessoa pelo resto da vida, não apresenta dor, mesmo quando tocamos nela. Que você consiga trabalhar a sua mente para superar traumas pelos quais você tenha passado, ressignificar a sua história de vida e viver experiências novas e positivas. Um beijo e até o nosso próximo Chai Terapia! Legenda Adriana Zanotto